Ele olha é fera, vem aí o Lincoln, pode entrar Lincoln, seja bem-vindo, aê garoto, sucesso! Você faz tanta falta pra mim, fico um vazio no coração, volta pra mim. Minha vida já não tem mais valor, você é tudo que me restou, volta pra mim. Me liga, diz que me ama, me leva pra cama e vamos a bar. Me liga, estou sofrendo, esqueça as brigas. Nosso amor está morrendo, nosso amor está morrendo. Nosso amor está morrendo. Sucesso! Sucesso! Você faz tanta falta pra mim, fico um vazio no coração, volta pra mim. Minha vida já não tem mais valor, você é tudo que me restou, volta pra mim. Me liga, diz que me ama, me leva pra cama e vamos a bar. Me liga, estou sofrendo, esqueça as brigas. Nosso amor está morrendo. Nosso amor está morrendo. Nosso amor está morrendo. Sucesso! Sucesso! Você está curtindo o programa MegaFest. É o Lincoln no MegaFest! Quem espera nunca alcança, vou sentar porque de pé cansa. Devagar não se vai longe, é preciso se esforçar. Me liga, já dizia de anuário, mais vale que cê não madruga. Água mole em pedra dura, vento bate até que fura. Pentei o meu coração, ela me traiu, pediu o chão. O vento levou o meu amor, me deixando a toda solidão. O vento levou o meu amor, me deixando a toda solidão. O vento levou o meu amor, me deixando a toda solidão. Não há bem que sempre dure. Não há bem que sempre dure. Nem em mal que nunca se acabe. Deus escreve certo por linhas tortas. Quem canta seus males se espanta. É, já dizia de anuário, mais vale que cê não madruga. É, já dizia de anuário, mais vale que cê não madruga. É, já dizia de anuário, mais vale que cê não madruga. O vento levou o meu amor, me deixando a toda solidão. O vento levou o meu amor, me deixando a toda solidão. O grito levou o meu amor, me deixando a toda solidar O grito levou o meu amor, me deixando a toda solidar O grito levou o meu amor, me deixando a toda solidar O grito levou o meu amor, me deixando a toda solidar Lincoln, e garoto, linda essa regravação, hein? Muito top mesmo, Lincoln. Tô feliz demais que você veio na minha festinha. Hoje a gravação do programa, a gente aproveita, né? Pra ser em clima de aniversário. Hoje eu estou completando 31. Que beleza, eu quero ver você assopar essas velhinhas, hein? É. Valeu, muito obrigado. Obrigado a você, Lincoln. Muitas felicidades e um abraço a todos que estão em casa assistindo o programa. Eita, obrigadão de coração. Ó, em dezembro vai ter a gravação do DVD de 5 anos do Mega Fest. Eu quero vocês juntos, viu? Meu Deus. Tá bom? Vou ficar feliz. Gratidão demais. Um abraço pra você. Obrigado, viu? Tudo de bom. Obrigado, hein? Show. Obrigado, hein? Pode ficar à vontade. Obrigado, senhor.